Eu só quero soltar esse balde! Bom? Mas será que... Não se envergonhe! Desculpe, mas eu não tive culpa. O senhor disse... Solta esse balde! E aí, eu soltei! Ah! Que... E que tal se jogar de cabeça? Eu não posso! Ah, eu sou... Impediente, mas... Zambu! O que foi? Me responda! Não, não, dona Florenta! Isso não é para o madrugue! Isso eu estou aqui! Ei, tu promete as matais! Vamos, terceiro! Se junte com essas... Cintalha! Sim, mamãe! Agora... Faz a sua part! A sua part! Cintalha! Gente, olha! Nossa! Não, não! Não, não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não, não! Ah! Não, não! Tá, não! Então, eu pus o balde... Ele pode ver que ele saiu burro. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL